Pessoas são diferentes, mas o acesso à saúde tem que ser igual para todos. O governo do estado ampliou e modernizou 123 hospitais, está construindo um novo hospital regional de Santa Maria e investiu nas 21 novas UPAs. Com um repasse total de um bilhão de reais, o Rio Grande é hoje o segundo estado que mais criou leitos no Brasil. Promover a igualdade faz a diferença. Governo do Rio Grande do Sul. Governo do Rio Grande do Sul.